Muito bom dia pra você que está em Goiânia, você que nos acompanha em toda a região metropolitana e está no interior do estado, no mundo inteiro pela Record Internacional. Divino Rufino já está posicionado e está acompanhando aí o estado de saúde da mulher, né, que foi agredida pelo companheiro com golpes de capacete. Tem as imagens, inclusive, que mostram, olha aí, gente, a barbaridade dessa violência. Essa mulher foi espancada, olha aí, ó, claro que a gente pausou, não há necessidade de mostrar o vídeo, o movimento todo, né, então esse homem agrediu a mulher com golpes de capacete. E o Divino está acompanhando essa situação e vai trazer pra gente, Divino, quais são as últimas informações sobre o estado de saúde dela. Muito bom dia pra você. Bom dia, Oluares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, nós estamos aqui na porta do Hospital de Urgências de Goiás. O hospital divulgou hoje um boletim com o estado de saúde aí dessa mulher, que foi vítima dessa agressão no fim de semana. Ela que foi agredida com um capacete pelo próprio companheiro. Segundo o hospital, o estado de saúde dela é grave, ela está entubada e sedada. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o comandante da Guarda Civil de Aparecida de Goiânia, que vai contar pra gente como foi o atendimento aí dessa ocorrência. O comandante estava me dizendo por telefone, Oluares, que quando eles chegaram até o local indicado, lá em Aparecida, encontraram essa mulher no chão, toda ensanguentada. Ela que, como eu disse, foi agredida pelo companheiro com um capacete. Daqui a pouquinho, então, eu volto com mais informações sobre esse caso. Barbaridade, mais um caso, né, que infelizmente, aí a gente tem que mostrar de violência contra a mulher. Esse é o homem que teria praticado essas agressões, ele foi preso e as informações sobre esse caso, o Divino vai trazer daqui a pouquinho pra você no Balanço Geral.